O livro integral é integrante do currículo de todos os cursos, que é a lição integral, que é um tema que está sendo muito discutido hoje nas igrejas, e a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema, não dentro da perspectiva da TMI, da teologia da lição integral, mas tentando entender esse contexto, e a partir desse contexto a gente vai ter três tarefas hoje, que vão valer para a conclusão do curso, tá? Vão ter três tarefas que valem para a conclusão do curso, então quem chegar atrasado já vai chegar no meio da primeira tarefa, e depois vai ter que coletar nessa primeira tarefa. Mas vai ser tudo entregue, tá? Não sei se vocês me entreguem, só uma que não vai ser preciso entregar hoje. As duas primeiras vão ser que vocês vão entregar hoje, tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela essa manhã, eu te agradeço porque o senhor nos permitiu acordar, nos permitiu chegar até aqui, nós pedimos que aquilo que foi trabalhado nessa manhã seja para a Tua honra, para a Tua glória, para a edificação do Teu corpo, que é a Igreja, Pai. E de alguma forma, Senhor, nós possamos voltar para aquilo que nós vamos discutir, para aquilo que nós vamos debater aqui, de forma que a nossa igreja local, o bairro onde moramos, o local onde trabalhamos, seja impactado pelo Teu poder, Pai. Nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém. Meu nome é Ulisses, sou casado com a Ana, a Ana está aí sempre me ajudando, sou pastor da comunidade Batista Vida, hoje eu sou diretor do departamento da Evangelista de Sonho da Convenção Batista Carioca, minha função, e a gente fundou o movimento Vida Relevante, o Ministério Vida Relevante, em 2009. 2009 teve a, eu estava fazendo mestrado, e eu trouxe o tema, a importância de se capacitar líderes de adolescentes e jovens para a igreja brasileira, e aí a gente fez uma pesquisa com 300 líderes no Brasil, e aí se desenvolveu a necessidade de ter um laboratório para se capacitar líderes para o setor específico de adolescentes e jovens. A gente teve a primeira turma em 2009, até hoje são 22 turmas de adolescentes e jovens e outras áreas também, que a gente percebeu essa necessidade da capacitação de líderes de leitos na igreja local. A gente vê que já tem muita gente que faz curso de pós-graduação para líderes disso, capela ali e tal, 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 mas na verdade, na verdade as pessoas não estão atrás de um diploma, elas estão atrás de conhecimento para realizar o Ministério delas, por isso que esses cursos que acontecem hoje no Betel são cursos de extensão, são cursos livres, cursos que você vai sair daqui de um certificado, mas a principal proposta é que você sai daqui com ferramentas para executar a sua missão. Muita gente liga para a gente em relação às capelanias e fala assim, ah, mas eu botei a carteirinha para ser capelão, não funciona assim, no Rio de Janeiro não funciona assim, você vai ter um certificado e hoje para você ser capelão, para você entrar num presídio, em uma unidade socialitativa, num lugar, num hospital, em algum lugar desse tipo, você tem que ir através de uma organização. Por exemplo, na convenção do Beto Sacariópolis nós temos 23 capelãs de 7 áreas diferentes. Quando o capelão da convenção chega num hospital ou chega no presídio ou qualquer outro lugar, não está chegando ali o Ulisses, está chegando o capelão filiado àquela organização. É diferente a relação aqui no Rio de Janeiro. Hoje, as organizações prisionárias, hospitalares, eles não estão fazendo convênios com pessoas. Por exemplo, o Hospital Universitário, eu vou para mim essa semana e falo assim, poxa, eu estou querendo alguém para coordenar a área de capelania hospitalar aqui no Hospital Universitário. Mas eles não ligaram para o Ulisses, eles ligaram para a Convenção Batista Carioca e pediram para essa organização que já tenha capelania hospitalar e ver se existe a possibilidade de assumir esse trabalho, entendeu? A relação hoje no estado do Rio de Janeiro, não posso falar de outros lugares, mas no estado do Rio de Janeiro há uma relação institucional. Ela não é uma relação individual, ah, eu quero ser capelão, vou bater lá na porta e vou me tornar capelão. Não, hoje existe uma série de pré-requisitos que o poder público está exigindo para que a gente faça capelania. Então, nessa perspectiva, a gente começou uma série de cursos que propõem e que colaboram na formação do indivíduo para que ele venha a exercer essa missão através de uma organização. Aí, onde a gente oferece carteirinha, uma furada. Uma furada, ah, faz o curso tal que você vai ter a carteirinha de capelão, entende? Isso é uma furada, isso não te garante entrar. Hoje, nem a carteirinha de baixo está me garantindo mais entrar em alguns lugares. Você tem que chamar a polícia, tem que fazer um monte de coisa para visitar, às vezes, alguém em um hospital. Então, quando você ouviu alguém falar, não, você vai fazer tal curso, vai sair daqui da carteirinha, tal, e você vai conseguir fazer isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro isso não funciona assim. Isso funciona através de convênios entre instituições. Igrejas também fazem esse tipo de convênio. Algumas igrejas têm esse tipo de convênio. Então, a gente vai falar um pouquinho de missão integral, mas uma missão integral de uma forma prática. Só para você entender a minha formação, a minha formação na área de teologia, administração e educação física. E aí, minhas pós-graduações são na área de educação normal, que é educação à distância, gestão de pessoas, e na área de teologia também. Então, o que eu vou trabalhar com vocês é a partir desse currículo acadêmico. Antes de a gente falar sobre missão integral, a gente precisa trabalhar a ideia de missão. O que é missão? Porque a gente fala tanto de missão na igreja, a gente fala tanto de projeto missionário, que eu sou missionário, que eu sou aquilo, mas o que realmente trabalha a ideia de missão? Então, a gente vai pegar isso do grego, do latim, como a gente vai trabalhar isso na etimologia, a ideia de remessa, a ação de enviar. Essa ideia de missão vem da proposta de enviar. Alguém foi enviado para fazer alguma coisa. Quando a gente pega o contexto da palavra, é pura e simples. Eu estou trabalhando na ideia daquele que é enviado, missionário é aquele que é enviado. Enviado por quem? No nosso caso, por Deus. Existe um termo também chamado missodei. Missodei é muito utilizado, foi utilizado no congresso na Alemanha em 1968, quando o Karl Barth, pela primeira vez, um teólogo que eu não sou fã, não sigo a linha desse pensamento, mas ele usou esse termo pela primeira vez nesse congresso na Alemanha. O que é missodei? Missodei é a missão de Deus. A ideia é de que a missão é de Deus e não do homem. Por isso que eu participo da grande comissão, que eu sou comissionado. Então, eu sou comissionado a participar da missão de Deus. Se eu sou comissionado a participar da missão de Deus, quem me envia? Deus. Então, se eu vou fazer em nome do Senhor, ok. Se eu vou fazer em meu nome, existe uma fraude nessa relação de missão. Existe uma dificuldade nessa relação de missão. E hoje, por que a gente tem muita gente frustrada? Porque a missão não é de Deus. A missão é minha. E se a missão é minha, e eu não consigo realizar a missão, eu me frustro. Agora, se a missão é de Deus e eu não consigo realizar a missão, aí Romanos 8, 28 passa a ser uma verdade. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o não realizar a missão também pode ser uma possibilidade de Deus para me ensinar alguma coisa. Eu ouvi um religioso, um líder religioso que não é cristiano, não é evangélico, mas ele falou que ele teve depressão, né? E aí, o testemunho que ele deu lá no jornal foi o seguinte. Deus me deu a depressão para eu acreditar na depressão, porque eu não acredito mais na depressão, e para que eu parasse. Porque eu estava sempre na mídia, eu estava sempre realizando meus atos religiosos, tal, 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 mas eu não parava para estudar. Então, eu compreendi que Deus me deu a depressão para que eu parasse entender esse propósito dele para a minha vida. Está certo? Errado? Essa não é a discussão. Mas ele conseguiu perceber, e de alguma forma, até aquilo que parece ser ruim, surgiu na vida dele por um bem maior. Então, ele não ficou frustrado por não realizar mais aquilo que ele achava que era a missão dele. Ele ficou feliz porque entendeu que Deus estava tratando isso na vida dele. Isso era uma mudança de pensamento, de reflexão, porque a missão não é mais minha. Se eu sou enviado por Deus, ele vai deixar eu continuar a realizar esse trabalho ou não. Ele vai querer que eu faça esse trabalho ou não. Eu vou estar realizado fazendo esse trabalho porque eu vou estar fazendo a missão que é de Deus. Uma vez eu estava dando carona para um cara que faz um projeto de lutas ali no morro de julgamento, e ele estava chateado porque a igreja não tinha visão. Ele falava, mas pô, ninguém me apoia, ninguém é isso, ninguém é aquilo. E aí eu fui conversando com ele, que eu estava na ideia com ele. Por quê? Porque se a missão é minha, eu vou ficar frustrado. Porque a tendência do missionário é ficar sozinho, né? Isso é uma coisa engraçada. A gente sabe, e a gente conhece a história de todos aqueles que começaram grandes movimentos, John Wesley, Willian Carey, essa galera, eles ficaram sozinhos. Sabe, eles iam lá fazer o trabalho numa cidade, mas eles iam sozinhos. E começavam o trabalho, e missionavam pessoas, acabavam de trabalho, eles iam para outro lugar, eles iam sozinhos. Só que a nossa crise, já percebeu, dentro da igreja? Eu faço o ministério de missões sozinho dentro da igreja, né? A nossa crise acaba sendo uma crise porque a gente está sozinho. Mas a proposta de Deus para a gente realizar a missão que é dele, é justamente depender somente de Deus. Somente dele para realizar a missão. Integral. Do latim também. Que não sofreu diminuição ou restrição. Total, completo. Não tocado, não danificado. Essa ideia de estar integral, é uma ideia de você estar inteiro na missão. Missão integral, aquele que foi enviado por alguém de forma completa. Aquele que foi enviado por alguém de forma completa. Essa ideia de missão integral, é um termo que a gente usa muito hoje, é muito confundido com teologia da libertação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que foi algo que foi muito forte aqui na América do Sul. Essa ideia de teologia da libertação. E a teologia da libertação, ela tem muito a ver a só cuidar dos pobres e oprimidos. A missão integral, ela vem com uma proposta de tentar trabalhar o ser humano por completo, na missão por completo. E não simplesmente trabalhar com o foco social. Nas nossas igrejas hoje, a gente tem criado muita dificuldade, a gente tem tido muita dificuldade, porque o social, ele está muito mais forte do que o espiritual. As pessoas não estão conseguindo condensar isso, não estão conseguindo ponderar, não estão conseguindo colocar no mesmo nível a ideia de que, se eu sou o ser espiritual, naturalmente eu vou realizar o social. Mas a teologia protestante hoje, ela está muito mais focada no social, no impactar a comunidade através de ações sociais, do que cumprir a missão de Deus. Muitas pessoas se escondem através daquela frase, Ah, prego o evangelho a todo tempo, se possível eu uso palavras. Não, é pregar o evangélico mesmo, eu preciso proclamar o evangelho, porque o negócio está ficando feio. Eu tenho amigos, pastores, batistas, que são participantes de movimentos, que são progressistas. Isso me assusta, isso me assusta muito. Eu tive um Canadá há dois meses atrás, e um monte de igrejas, batistas e um monte de igrejas de outras denominações, se tornaram igrejas liberais ao ponto de casarem homossexuais. E eles votaram demoflaticamente nas suas igrejas, que era pra votar. Eu fui numa rua, tem sete igrejas, dessas sete igrejas tinha uma que, Ada do Dozer, que é um ator muito comum, um escritor muito famoso, do nosso meio teológico, de estudo nos seminários, principalmente aqui no Brasil, ele foi pastor daquela igreja, e ele era um cara extremamente ortodoxo na teologia dele, a igreja hoje de casas homossexuais. Toda igreja de casas homossexuais no Canadá tem a bandeirinha do arco-íris na porta. Porque eles fazem parte de um movimento inclusivo. E o movimento progressista no Brasil tem a proposta de inclusivo. E isso é assustador. Porque eu vejo amigos meus, companheiros de missão, que estão participando de movimentos progressistas. Isso é assustador. Assustador. Eu não defendo o lado A, o lado B, politicamente, não. Eu estou assustado, porque isso vai de encontro ao que a Bíblia do Oriente, em relação a um monte de coisa. Eu só levo uma no Zoom. Enfim, o que é importante também a gente perceber aqui? A gente tem um europeu no nosso meio, que é o Lucas. O Lucas pode depois, vocês podem conversar com ele sobre o movimento teológico na Inglaterra. Porque a Inglaterra é um dos poucos países da Europa que teve crescimento nos últimos anos entre os protestantes. Eu acho que o crescimento foi 1,2%. Ele está lendo uma matéria que na Europa todos os movimentos protestantes diminuíram, só na Inglaterra que cresceu, mas cresceu minimamente. E uma coisa que você pode perceber na história é que o movimento protestante começa na Europa e aí ele força uma ação muito legal na América. Na América do Norte, principalmente. E aí a América do Norte tem um poder muito forte de evangelização principalmente na América do Sul e na África. Perceba que a Ásia está esquecida nesse processo histórico. A Ásia foi a que menos foi impactada até mesmo por causa dos governos comunistas, aquela história toda. E a gente aqui na América do Sul, principalmente o Brasil, a gente faz esse movimento para a África. Faz uma leitura comigo rápida. Eu não vou nem entrar na Europa aqui porque tem um especialista aqui no nosso meio. Mas a América do Norte. Tudo o que aconteceu na América do Norte, nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, está acontecendo no Brasil hoje. Tudo. Tudo. Movimento de grandes igrejas, movimento de células, movimento de grupos pequenos, tudo o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, está acontecendo no Brasil. E tudo o que aconteceu na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos. O esfriamento espiritual, o aumento de ateus. Isso é um ciclo que ele acontece. E aí hoje, no Brasil, a gente está mandando missionários para a Europa. Aqui mesmo no Betel, fizeram um convênio com um seminário na França, com as igrejas da Bahia da França, que dá 4 mil euros por mês, para enviar professores, mestres em teologia, para ir para a França morar 4 anos. Um ano de ambientalização, dois anos dando aula no seminário lá da França, e um ano plantando a igreja. E se ele quiser continuar, ele continua no processo. O negócio está tão feio, tão feio, que a gente está repetindo os processos da América do Norte, a Europa está esvaziando, a América do Norte está diminuindo a sua fé. Você vê, eu falei do Canadá, mas na Europa já tinha começado a ser discutida, a partir da Revolução Industrial, essa questão da libertinagem e da teologia da libertação. A gente vai ver isso através do estudo sobre Marx. Mas a gente vê que é um contexto totalmente cíclico, que a Europa sofreu, a América do Norte sofreu, e a América do Sul está sofrendo. E o que a gente está fazendo? A gente envia, pensa 10 anos atrás, você que está na igreja há muito tempo, qual era o continente que mais falava para fazer missões aqui no Brasil? Pensa aí. Ah, você via a foto do garotinho passando fome. Qual era o continente? Qual era o continente que os americanos gostam de visitar para fazer missões? Ainda mais agora com dólar 4 reais. Brasil. Ele é um movimento cíclico que está acontecendo, e a gente precisa ler, em Carnaval já está acontecendo isso, pertinho da gente, que é um casal homossexual. O que está acontecendo aqui no nosso Brasil politicamente? Foi aprovado agora que família, homem e mulher. Você está vendo a briga que está acontecendo na sociedade por causa disso? E quem é o alvo dessa briga? Os protestantes, porque são os protestantes que estão botando a cara de tapa contra esse tipo de tratamento. Então existe um movimento cíclico que está chegando no nosso Brasil, e se a gente não tiver a leitura disso, enquanto missionário, enquanto capelão, a gente não vai perceber isso na nossa área de trabalho. Às vezes a gente fica tão ecumênico na nossa reflexão, que a gente deixa de revelar a glória de Deus. Por quê? Porque o mais importante é fazer o social, não é entregar o evangelho. Isso é assustador. Isso é assustador. Mediante essa informação, a gente ainda não conceituou atualmente, a gente está discutindo aqui os termos, o que deveria significar missão integral. Mas eu trouxe um vídeo para vocês, que a gente baixou chamado Tim Keller, e ele vai falar, só pequena a letra, né? Vou aumentar. Ele vai falar um pouquinho sobre a ideia de Deus pródigo, porque ele vai explicar isso no vídeo, e essa ideia de Deus pródigo, é porque a gente usa a tábua do filho pródigo como perdido, mas a etimologia da palavra pródigo, vem também de prodigio, que é a ideia de alguém que é muito atuante, muito trabalhante na sua atuação. Então ele vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Qual é a primeira atividade de hoje? Para quem chegou agora, nós vamos ter três atividades que vão influenciar na conclusão do nosso curso. A primeira atividade, entregar em uma folha de ofício, pelo menos cinco pontos, que fundamentem uma missão inteira, uma missão integral. Precisa ter o nome e o curso que está fazendo. Então você recebeu, quando você se inscreveu no curso, uma pastinha onde tem folha. Você pode pegar uma folha dessa, botar o seu nome, o curso que você está fazendo, e você vai descrever cinco pontos. Por exemplo, amor, e você vai explicar o que é isso. Pode ser duas, três linhas, não precisa ser muita coisa. Mas a partir do texto, do vídeo que vai ser passado, você precisa entregar em uma folha de ofício, pelo menos cinco pontos, que fundamentem uma missão inteira. Você tem que entregar hoje, hoje no final da aula. Então você já durante o vídeo, você já vai produzir isso. Ok? Se você quiser sentar mais na frente, ele é um texto, é um vídeo em inglês, ele tem legenda, eu vou desligar a luz aqui, para facilitar a leitura. Se você quiser sentar mais na frente, você fica à vontade também. e se você quiser ver o que é isso. Eu acho que é uma cultura de expertos. Nós amamos pessoas que têm expert awareness ou expert knowledge sobre muitas coisas. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm ressonado quando estão assistindo a Tim, e ele tem, em alguns aspectos, um grande estilo. Ele não tem algo que é flashy. Não há nada que ele tenha. Ele é um visionário. Ele é um grupo, ele é um consenso-builder, e então, em um nível de base, ele é um bom cara. Ele é um tipo de empreendedor. ele tem a capacidade de mudar o seu estilo, mudar o exercício de liderança, para conhecer o need de hoje, e também preparar o amanhã. Nós temos muitas plantas de plantas que mudam-se até, ou que usam os valores de nossos valores para construir suas próprias iguais. Então, nós esperamos que isso seja o legado ou o impacto do Tim Keller, e também o Redeemers Ministro. Nós temos mais do que simplesmente personal salvação. Isso também envolve cultural renewal. Isso também envolve social justice. No dia, eu vou voltar e para trás, entre a 5 o'clock service na West Side of Central Park, e a 6 o'clock service na East Side of Central Park, e a 7.15 service na West Side, e estamos no caminho agora, e agora nós estamos no caminho de 6, a 7.15, que é uma parte de minha routine cada dia. Nós temos corporações e profissionais que são diferentes. Nós temos asianos, anglosos, e asianos, e os espanyolos, e os espanyolos, e os espanyolos, e os espanyolos. não sobre a Redeemer Presbyterian Church. É sobre o que é a melhor maneira que eu posso mudar New York City. E isso é emocionante, porque isso é maior que uma igreja. Isso envolve todas as igrejas à table para que a God's Kingdom agenda pode impactar New York City e também para os países da vida Mas, enough about me... O que você? Ou... Você sabe mais mais sobre me que você deve. Eu já for been a ministro há 35 anos, e como ministro, eu sou um total de maus para... pra ninguém ao longo de anos, autor, pastor, consultor, who has come along and said to me I have the key to spiritual renewal I always buy that I always pick it up, I always download the audio, I always listen and the reason is us, we ministers here's a little dirty little secret I'm going to let you 120,000 people in on the thing that shocks us as ministers is the amount of spiritual deadness in our congregations a tiny number of people do almost all the work the vast majority of virtually every congregation is filled with spiritual indifference, low spiritual commitment, on top of that there's the backbiting there's the critical spirit there's the turf consciousness there's the selfishness, there's the pride and that's the reason why by the way, any entrepreneur people need to keep this in mind that anything that comes down the pipe that promises a minister some idea on how to do spiritual renewal in this congregation we're going to get it we're going to take it because we're so desperate spiritual deadness a lack of spiritual vitality is still the main problem because we say oh we're going to do this we're going to do this we're going to do this but we don't have our horses to do it because we don't have the people who want to do it or can do it and therefore what I'm going to do with fear and trembling here is I'm going to give you my best shot at what I've always wanted over the years I want to give you a diagnosis of what that spiritual deadness consists of and some prescription that's not too programmatic or too vain whatever we do about the spiritual deadness that's out there if whatever I tell you today is too programmatic it can't be a matter of organizational development ultimately but on the other hand whatever I say here can't be too vague I'm going to try my best to give you a diagnosis of the spiritual deadness a prescription for it and then some ideas about how you can take that prescription out into your church to see what the old timers used to call revival and what new timers call renewal for reasons I don't know I don't understand it starts with the same two letters same thing and I want to start with the parable of the prodigal son the word prodigal originally in English meant recklessly extravagant that's why you have a trial of prodigy or prodigious nowadays the word prodigal almost only means wayward but when Charles Spurgeon preached on this text years ago he entitled his sermon prodigal love for the prodigal son and the reason he said that was we need an extravagantly loving God to deal with our reckless sin now when you and I think of the parable of the prodigal son we almost immediately think of the younger brother the wayward boy the boy who went off but I'd like to make a case right off the bat here that the parable was not really written to younger brother types it's not mainly about the younger brother in the very beginning of chapter 15 of Luke we see two groups of people around Jesus there's a bunch of sinner types social outcasts immoral people and there's the religious leaders and the Pharisees and the religious leaders and the Pharisees see Jesus hanging out with the sinner types and they say what in the world is he doing hanging out associating even eating with sinners and then we're told Jesus told three parables the parable of lost sheep the parable of lost coin and the parable of the prodigal son to them it says to them who? the Pharisees the religious people that's who the parable's for and inside you have two figures we have three you have a father with two sons you have a younger brother and an elder brother and the younger brother is like the sinners around Jesus he takes his money and he runs off into a foreign country and he and he squanders it on prostitutes he squanders it that way and he's like the sinners around Jesus but the elder brother who stays home and obeys the father he is like the Pharisees he's like the religious leaders and actually the last part of the parable is all about him in the very end the father is addressing the elder brother not the under brother that's how the parable ends the point of the parable the purpose of the parable is to address us in the church religious people moral people not the dissolute not the people out there not the irreligious not the immoral it's us it's for the Pharisees it's for the religious people it's for the religious leaders that's the first thing the second thing I want to show you is the main point of the parable the parable this is just shocking the parable shows that both younger brothers and elder brothers are alienated from the father who represents God the younger brother and the elder brother both are alienated from the father's heart they both in both cases they're lost that means the father has to come out and invite them in and here's what's really strange about the whole parable the younger brother is very obvious he doesn't love the father he just wants the father's money and because he wants the father's money and not the father he asks for his part of the inheritance he takes it he runs off into a foreign country and he lives any way he wants but by the end of the parable we see that the elder brother also doesn't really love the father you know the father's giving this big feast for his younger brother to come back this was the greatest thing in the father's life and the elder brother knows that and he doesn't care he won't go in he doesn't love the father what is he upset with he's upset with how the father is using the estate how he's spending the money what he's doing with the possessions of the family in other words the elder brother just like the elder brother love the father's things but not the father what they care what both of them want is the money of the father not the father but look how the elder brother gets the money by being very 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 bad that's my choice to get control of money by demanding it and taking it away and going off how though does the elder brother try to get the father's money by staying home and by being very 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 good by being completely compliant absolutely obedient you know in verse 29 he says I have never disobeyed you he says to his father wait a minute do you know what that means there's two ways to be your own savior in the Lord there's two ways to try to get control of your own life instead of letting God control you one is by being very very bad and immoral and irreligious and one is by being very very good and moral and religious and never disobeying and obeying the 10 commandments and going to church and praying having your quiet time every morning those are two ways to get the father's things you see the elder brother says because I'm living such a good life God has to bless me God has to answer my prayers God has to take me to heaven God has to respect me God has to bless me